Foram meses com portas fechadas em 2020 e novamente empresas e diversos segmentos do comércio se veem com limitações para trabalhar por conta da pandemia da Covid-19. Em meio a essas dificuldades, o crédito pode ser uma saída para essas empresas ganharem fôlego e continuar com as portas abertas quando tudo isso passar. E uma alternativa para essas microempresas é o Pronamp, um programa que foi criado no ano passado para apoiar financeiramente as pequenas empresas e que agora foi aprovado no Senado como uma política oficial e permanente de crédito. Com o Pronamp, empresas de pequeno porte podem ter acesso a crédito com juros de 6% ao ano, mais a taxa Selic. Esse técnico do SEBRAE explica o que muda com essa aprovação no Senado. Ele será um recurso permanente, não será mais um recurso emergencial como foi nesse ano de 2020, ou seja, vamos fazer uma comparação. Digamos o Pronamp como ele é hoje para o produtor rural. Ele paga e ele tem automaticamente esse recurso novamente. Então o Pronamp, quando ele foi aprovado pelo Congresso Nacional, pelo Senado, foi agora para a votação na Câmara dos Deputados, deve ser votado e aprovado, vai para a sanção do Presidente da República e logo em seguida para a regulamentação dos bancos. Então ele passa a ser permanente isso aí. Então as empresas vão ter esse recurso à sua disposição mediante 30% do seu faturamento contábil, que é declarado à Receita Federal, e esse aí ele pode contar como um capital à sua disposição, desde que ele esteja ad implante, desde que ele não tenha restrição, desde que ele tenha cumprido todas as prerrogativas para ter um acesso ao crédito. No caso das empresas que aderiram ao crédito no ano passado, o prazo para começar a pagar aumentou. Porém, é preciso solicitar essa opção ao banco. Quem estiver necessitando de uma prorrogação desse prazo entre 3 a 6 meses, ele entra em contato com o seu gerente da conta, que ele poderá prorrogar esse prazo de carência, porque já está vencendo esse mês. Por exemplo, empresas que estão com o Pronamp, que vencem esse mês. Se ele tem uma dificuldade, ele entra em contato com o seu gerente para ver essa questão da prorrogação desse prazo. Então, esse é um dos critérios que vem para aliviar. Por quê? Isso imaginava-se que com a pandemia, esse ano de 2021 já encerrava, e as empresas começavam a voltar a faturar normalmente. E isso não se concretizou. Então, com isso vem dar esse alívio nesse primeiro momento. Agora, tem empresário que não necessita, tem empresas que não necessitam. Então, é necessário que ele tenha esse contato. O presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Tocantins, diz que esse tipo de programa se torna ainda mais importante em um momento como esse. O grande problema de todo micro e pequeno empreendedor, e todo empreendedor que está começando, é o capital de giro. É o poder do recurso para poder ele abrir o negócio, para ele poder fomentar o negócio nos primeiros meses. Principalmente agora, nós com essa pandemia, vivendo aí um ano de pandemia, nada melhor do que um programa como esse, onde existem taxas melhores, carência para começar a pagar, condições de pagamento melhores, para que a empresa consiga sobreviver a esse momento e estar viva. Muitas empresas querem pegar esse recurso. É importante pegar. Porque por mais que ele já está aberto, por mais que a empresa já está vivendo, a pessoa quer melhorar a empresa dele, ele quer melhorar uma prateleira, ele quer melhorar uma gôndola, ele quer aumentar a empresa, ele quer fazer algo a mais, que isso gera emprego, gera economia, e faz com que todo mundo volte à economia normal, que é o que a gente precisa, com fé em Deus.